de vários dias de chuvas e tempo nublado, o sol então apareceu ao vivo, vamos até a Praia Central de Balneário Camboriú saber como está este primeiro dia de verão e é o Pedro Mariano que traz as informações. Olá Pedro! Boa tarde Caleb, boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral desta quinta-feira. Pois é, o primeiro dia de verão aqui em Balneário Camboriú, bastante movimentado, movimentação intensa até no trânsito da cidade. Caleb, até impactou o tempo da chegada da nossa equipe aqui na Praia Central, a nossa redação fica ali na rua 1301 e nós estamos aqui na altura da rua 2400 aqui na faixa de areia e nós levamos mais de 30 minutos da redação até o ponto onde nós estamos falando ao vivo com você. E aqui na Praia Central a situação é essa, muitos turistas aproveitando nesse dia de sol, nesse exato momento faz 24 graus aqui em Balneário Camboriú, tempo aberto, tempo firme e deu praia. E a situação é essa por enquanto, muitos turistas já estão em BC e como eu falei a movimentação está intensa aqui na cidade. E isso acaba refletindo onde? Na rede hoteleira, Caleb. Os hotéis estão com 85% de ocupação para o ano novo e esse índice pode se repetir ou até aumentar para o mês de janeiro. Até então, o índice de ocupação é de 70% para o mês de janeiro. Segundo os últimos dados divulgados pela Secretaria de Turismo, em 2019, a cidade tem disponível mais de 22 mil leitos distribuídos em quase 8 mil unidades, localizadas em hotéis, pousadas, hostels, campis e em casas de excursão. Então, por enquanto é isso, Caleb. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho vou ali tomar uma água de coco, seguindo o seu conselho daquele outro dia lá, quando você faz essas matérias aqui na Praia Central. Vou tomar uma água de coco, vou relaxar um pouco, porque daqui a pouquinho a gente volta aqui da Praia Central para falar sobre o trabalho de reconstrução da faixa de areia depois de toda aquela terça-feira caótica. Não é isso, Caleb? Eu volto contigo. Valeu, Pedro! E não esquece de passar o protetor solar, porque esse mormaço é terrível, hein? Valeu, garoto! Até depois das informações. Pedro Mariano, direto de Balneário Camboriú.